Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A iniquidade se multiplica. Cada vez os homens vão perdendo mais e mais a referência da Palavra de Deus e a sua vida. A Palavra de Deus é a referência ou não? Viver. De verdade. Como se os tempos fossem os tempos finais. E não os tempos iniciais. Isso é dar valor. Isso é acreditar. É ter um viver condizente. Outro ponto do plano de Satanás, filhinhos, já é a última hora. Já é a última hora. E como ouvisteis, que vem o anticristo. Também agora. Muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Anticristo. Anticristo. Anticristo é ungido. Anticristo é ungido. Crisma é unção. Agora, o que é o anticristo? É contra aquele que recebe unção. É para neutralizar a unção. É para neutralizar a ação do espírito. O que quer dizer? É o seguinte. Eu tenho espírito, mas eu não uso. Você tem um espírito. Satanás não pode fazer nada porque você já recebeu. Quem aqui já recebeu espírito? Levanta a mão. Amém? Satanás não tem jeito. Você recebeu. Mas ele pode fazer uma coisa. Fazer com que você não use. Ah. Aí é que está o ponto. Você tem, mas não usa. Você prefere ficar na carne? Você prefere ficar na sua mente? Você prefere fazer o que você deseja? Não dá lugar para o espírito. Então, é a função do anticristo. O espírito neutralizou o espírito em você. Tem, mas não usa. Ir diante do Senhor do jeito que nós estamos. Sendo sinceros. Nus. Não tentando se cobrir. Você usa ou não usa o espírito? Temos que ser sinceros com o Senhor. Não adianta falar. Eu não uso. E eu vou diante do Senhor como se eu usasse. Isso é eu criar minhas próprias vestes. Cobrindo minha verdadeira situação. Eu não leio a Bíblia. Não sigo falar de Deus. E eu acho como se eu fizesse isso. Isso é ir com uma veste. Cobrir a sua nudez. Nós temos que ser sinceros. Transparentes. Irmos diante do Senhor. Do jeito que nós estamos falando. Senhor. Eu estou aqui. Salva-me. Se eu não uso o espírito. Chegou a hora. Eu tenho espírito. Mas eu uso. Eu uso em casa. Eu uso no trabalho. Uso no relacionamento com os irmãos. Ou vivo na carne. Vejo tudo segundo a carne. Qualquer coisa já começa a brigar. Qualquer coisa já começa a criticar. Amados irmãos. Compreendem porque Deus está falando de uma maneira forte conosco? Deus diz. Eu preciso de você. Posso contar com você ou não? Se vai ou não vai dar valor ao que eu estou falando? Vai ou não vai usar o espírito? Se você não dá valor à palavra. Não usa o espírito. Satanás está muito contente com você. Sim. Engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário. E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Aqui nos mostra algo. Tirou o sacrifício diário. Isso é comunhão diária com Deus. Isto é oração. Você ora de verdade ou não? Oração é relacionamento com Deus. Desejo de Deus. Sem que nós sejamos realmente mais e mais trabalhados pela sua vida e natureza. Pelo seu espírito. Pela sua palavra. E nós tenhamos unidade, amor, santidade. Sermos como o Senhor é. Mas como eu posso ser como o Senhor é se eu não tenho oração, se eu não tenho uma vida de comunhão com Ele? Então, o que Satanás vai tirar? É esse sacrifício diário. Tirarão o sacrifício diário. Você não é mais alguém que ora e tem comunhão com Deus dia a dia. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Daí diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Comunhão. É uma conversa aberta nos dois sentidos. Essa questão da oração é algo fundamental nesse final dos tempos. A palavra que você ouve. O espírito que você tem. Você usa para ter comunhão com Deus. Uma harpa e taças de ouro. Cheias de incenso. Que são as orações dos santos. João viu as orações lá no terceiro céu. Ele viu as orações. Tinha orações lá. Com incenso com Cristo. Tinha orações lá. Essas orações são suas? Se a sua oração é. Ó Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. Me guia pelo caminho. Amém. Você acha que essa oração está lá? Você grava essa oração, grava a oração de amanhã, escuta igualzinho. E aí? Olha. 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 Taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos. Essas taças de ouro são orações dos santos. Olha o valor. A oração está lá no céu, o terceiro céu E mexe com a administração de Deus Quando o cordeiro abriu o sétimo selo Houve silêncio no céu, cerca de meia hora Então viu sete anjos que se acham em pé diante de Deus E lhe foram dadas sete trombetas Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar Com um incensário de ouro E foi lhe dado muito incenso Para oferecê-lo com as orações de todos os santos Sobre o altar de ouro que se acha diante do trono Novamente nós vemos orações ali E aí nesse capítulo 8 Nós vemos então que começam a se tocar as trombetas Você percebe que aqui tem pessoas que oram Essas orações estão lá no terceiro céu E Deus começa a operar Para a sua volta Então Eu estou de acordo com a palavra de Deus O plano A estratégia do inimigo Está sendo revelada aqui Tirar a palavra de Deus da sua vida Neutralizar o espírito que está em você E fazer com que você não tenha comunhão com Deus Se ele conseguir isso Ele está muito alegre Se ele não conseguir E dizer assim Meu fim está próximo Você dá ou não dá valor A palavra atual É a palavra para o final dos tempos Eu lembro ... A 일�ustre A Ig sperm Eram A Igreja A Igreja E a palavra